Estamos chegando na fenda. Cuidado aí. Um, três. Deixa do jeito que tá. Ah, e fã, né? Infelizmente, gente, estamos aqui. Não podemos mover uma folha. Sei lá. E fã. Olha isso. Incrimina, nos incrimina. Vai dizer que é crime se mexer em alguma coisa dessa natureza. E isso aqui parece que caiu. Olha o paredão aqui, parece que caiu a paredinha. Então... Tem uma fenda. Olha aqui, tem objetos ali. Uma esfera. Não pode mexer, né? Olha o fã. Nossa. Acaba aqui incriminando qualquer pessoa que mexa no... Olha de fato. Olha aqui, tem mais uma coisa aqui. em outro dia. Tem uma 이후 em outro dia. Olá, amadadênis. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal, Unificação do Conhecimento. As pesquisas de Ratanabá continuam, temos muitas novidades para trazer para vocês hoje, como foi passado na live com o presidente de Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira. Vamos apresentar as imagens da caverna onde foram encontrados os crânios alongados de uma antiga civilização que esteve presente na Amazônia. Quem seriam esses seres? Seriam Anunnaki, Igigis, Néflins? Que raças eram essas com uma tipologia diferente que povoou a Terra e que esteve presente aqui, na América do Sul, no Brasil? Como nós vimos falando, as pesquisas de Ratanabá vão continuar. Na live que eu realizei com o presidente de Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, foi apresentada a descoberta de uma caverna aqui no Brasil, onde foram encontrados crânios alongados de uma possível civilização que lá viveu. Crânios alongados? Mas como assim? Existem registros do ser humano habitando a Amazônia com crânios alongados? E agora, como que os arqueólogos acadêmicos de plantão vão justificar essa descoberta? Então vocês viram os crânios que nós apresentamos na live? Urandir e a Fernanda Lima adentrando em uma caverna, uma região aqui do Brasil, encontrando os crânios. Uma descoberta que vai mudar o rumo da história dos povos da América do Sul e, com certeza, vai abalar as estruturas da ciência acadêmica. Não há mais como negar. Ratanabá é uma realidade. Não tem como eles abafarem essa descoberta. Nós vamos avançar muito mais nas pesquisas. As quadras que foram apresentadas, e todo mundo viu aí, essas grandes construções na região de Apiacás, no Mato Grosso, é apenas o início da revelação de Ratanabá. E não está só ali, não. Ela se estende por toda a Amazônia. Na verdade, essa civilização esteve presente em toda a Terra. Os murios, com suas tecnologias, que construíram os grandes monumentos em pedra, pirâmides, fortes, estradas, muralhas. E tudo isso será revelado. Não só o caminho de Piabiru, as estradas no qual os murios, que as antigas civilizações percorriam. Ratanabá contém muitas coisas que vão transformar o nosso conhecimento sobre a vida. Conhecimentos ancestrais. Está tudo intacto. Nada foi perdido. Como o Urandir explicou na live, aconteceu algum evento há muito tempo atrás, muito antes do grande dilúvio, que foi uma espécie de onda de choque. E essa onda de choque dizimou toda a civilização que existia na América do Sul. Possivelmente alguns sobreviveram. E é por isso que depois, quando a grande onda do dilúvio passou, quando aquela região foi soterrada por água, por lama, e depois a floresta foi plantada ali, sim, ela foi plantada. Até hoje, ela continua preservada. E o que existe embaixo, ali, soterrado, até hoje as pessoas não se deram conta da riqueza, do valor, da herança que foi deixada para o Brasil e para o mundo. Vai trazer uma mudança significativa no curso da história. A nossa vida vai mudar completamente. As religiões vão ter que se adequar a uma nova visão da realidade. E tudo isso já estava programado. Nós, de Dakila, sabemos da existência de Ratanabá há mais de 20 anos. O Urandir pesquisa essa cidade na Amazônia há mais de 50 anos. Então, vocês que estão esperando a grande revelação de Ratanabá, aguardem, porque virá muito mais do que nós imaginamos. E para aqueles que continuam falando, criticando, reclamando, chorando, um mimimi da internet, nós, infelizmente, temos que dizer a verdade. Vocês vão ter que engolir seco as críticas, os ataques que vocês fizeram, e vão ter que assumir a verdade sobre Ratanabá. E eu estaria à disposição para participar dos podcasts, das lives, com certeza, porque a gente não tem nenhum inimigo aqui. Nós estamos todos juntos e compreendemos, inclusive, a reação emocional de todas essas pessoas que têm medo dessa descoberta. Mas isso vai passar. Logo, logo, vocês vão se acalmar, vocês vão ficar bem mansinhos, né? E tudo será compreendido. Bom, vamos ver uma matéria que saiu recentemente, com todos os dados e o resumo do que aconteceu nesse período de pesquisa de Ratanabá. Então, estamos aqui no site de Dakila. Vamos ler a matéria. Comprovado, cientistas confirmam descoberta de edificações milenares, conhecidas como Ratanabá, na Amazônia. Aqui a imagem das quadras, né? Que todos conhecem. Nem pedras polidas, nem machadinhas, muito menos sítio arqueológico, construções imponentes, foram erguidas com tecnologias avançadas. É uma herança dos muriúos para a humanidade. O maior segredo da humanidade é revelado pela equipe de Dakila Pesquisas, com a identificação de construções gigantescas em diversos pontos da região amazônica. Sim, tudo isso será apresentado. Construções, muralhas, pirâmides, coisas inimagináveis. Bibliotecas em pedra, a sala do conhecimento que o Urandir falou, muitas coisas serão trazidas à tona. Temos que estar preparados. Após intensos trabalhos de campo executados ao longo de 30 anos, os estudiosos definiram a área principal para aprofundar as pesquisas em uma porção de território no município de Apiacás. Ficou conhecido como as quadras de Ratanabá, por apresentar características condizentes com a existência de civilizações antigas. Vocês viram as imagens das quadras que foram apresentadas. Alguns ainda têm a ousadia de dizer que essas imagens foram feitas no computador, e outros estão dizendo que são formações naturais. Aqui está a imagem do LIDAR, mostrando claramente, tirando a vegetação, que existe uma sedimentação de arenito por milhares e milhares de anos, cobrindo algumas construções. Será que vai ser possível a escavação? No futuro, com certeza, quando tudo for revelado. Mas, por enquanto, vamos manter a observação atenta sobre este fato. Depois da análise com a tecnologia do LIDAR, foram identificadas ruas de 60 até 90 metros de largura, com um comprimento até de 27 quilômetros. Impressionante. E as quadras têm a medida de 450 metros de largura por 650 de comprimento, e são simetricamente perfeitas. As medidas foram feitas com LIDAR e por GPS. E, como nós dissemos, recentemente foram encontrados os crânios alongados de esqueletos, possivelmente dos Anunnaki, desses seres que povoaram a Terra no passado. Será que existem até hoje? Então, vamos dar uma olhada em algumas imagens aqui desses crânios. Como nós apresentamos na live, esses crânios foram encontrados em uma região remota aqui do Brasil. A localização será passada posteriormente, até porque tudo tem que ser feito de forma muito minuciosa. Esses esqueletos, segundo análise preliminar, correspondem a indivíduos de 4 até 12 metros de altura. É uma descoberta inédita, que vai ajudar a criar uma importante linha do tempo para a origem da humanidade, principalmente no Brasil. A história será toda reescrita. São tantos vestígios que necessitaria pelo menos 50 equipes de 9 pessoas em média, cada uma trabalhando nos pontos identificados, sem contar a logística para superar as dificuldades encontradas na densa floresta. Ratanabá se estende muito além do Brasil e da América do Sul. Ou seja, é gigantesco, gente. A gente não tem nem ideia do que está por vir. Urandir foi bem claro. Ele disse que não se trata de um achado arqueológico, simplesmente, e sim de um legado deixado por uma civilização matricial, primeira, que povoou a Terra e que utilizava tecnologias superavançadas, com padrões e design arquitetônicos, muito além do que temos hoje. Para quem não sabe, os Murius utilizavam uma tecnologia muito avançada, conhecida como Cavital, um artefato tecnológico, que era uma ferramenta muito utilizada para erguer e detalhar grandes edificações em diversos continentes. Com a sua manipulação, foram feitas construções que não são possíveis serem recriadas com as tecnologias modernas. Seu formato se assemelhava a um lápis ou um bastão, com um corpo alongado, e tamanhos que variavam de acordo com as suas utilizações. As funções se dividiam entre trabalhos que necessitavam de detalhes minuciosos, até projetos de grandes proporções. Cavital é uma palavra que deriva do idioma irdim, a linguagem utilizada pelos primeiros habitantes da Terra, os Murius. Significa aquele que transforma, amolece, amacia ou oxida. Então eles utilizavam esse artefato para cortar pedras, para mover objetos grandes, eles manipulavam a energia escalar, eles tinham conhecimento muito avançado. Além de propiciar o domínio da matéria, realizando feitos como aglomerar rochas, realizar cortes de forma precisa em materiais diversos, além de criar gravuras em alto e baixo relevo em rochas das mais variadas densidades. Essas gravuras são conhecidas hoje como petróglifos ou pictogravuras. O funcionamento do Cavital dependia da capacidade de quem o manuseava, pois ele captava e armazenava energia, utilizando os fundamentos da natureza para ser ativado. Essa tecnologia era tão incrível que tinha a capacidade de derreter montanhas, cortar pedras. Aí nós vamos entender essas construções antigas, Machu Picchu, Egito, os grandes monumentos aztecas, as maias, todas as antigas construções dos murios. Com o passar do tempo e o declínio do conhecimento das gerações remanescentes, o Cavital acabou perdendo sua capacidade de funcionamento, ficando obsoleto. Hoje, essas tecnologias estão soterradas nas grandes galerias que fazem parte das edificações de Ratanabá. Vocês estão lembrados da pedra preta, daquelas linhas que nós encontramos mostrando quadras desenhadas na grande rocha, justamente foi utilizado o Cavital e outras figuras de petróglifos que nós encontramos também, deixados pelos antigos descendentes dos murios que utilizavam essa tecnologia. Impressionante a similaridade das linhas da pedra preta, essas quadras, essas linhas aleatórias, com a imagem do LIDAR que foi identificada sobrevoando as quadras de Apiacás, impressionante. Pelo que parece, esses antigos moradores desta região deixaram escritos em pedra para as futuras gerações identificarem o local onde eles viviam. Muito interessante, né? Lembrando, pessoal, que nós temos o parecer técnico que foi elaborado pelo arqueólogo e geógrafo Saulo Ivan Neri, que seu parecer trouxe as imagens do LIDAR mostrando exatamente que houve interferência antrópica, ou seja, ações feitas pelo homem. Não são formações naturais. Isso já foi mais do que provado. Por que os cientistas acadêmicos, os arqueólogos, os historiadores estão negando essa descoberta? É a pergunta que não quer calar. Nessa imagem, a gente consegue identificar claramente a interferência de algum tipo de tecnologia que traçou essas linhas. Em algum momento da história existiam essas estradas e isso foi feito de forma muito inteligente. Que tipo de maquinário passou cortando essas montanhas? Ou melhor, seriam construções que estão soterradas em torno dessas ruas, dessas quadras? Por que negar uma evidência tão contundente como esta? Imagine o que tem aí embaixo. Nós tivemos também o apoio do editor da revista Enigmas e historiador André de Pierre que afirmou que é possível observar nas imagens obtidas por meio do LIDAR traços retos que indicam construções e ruínas. Ele afirmou que historicamente faz todo sentido que uma grande cidade tenha se desenvolvido naquela região em tempos remotos. André de Pierre corroborando com as pesquisas de Ratanabá. Isso é muito importante. É uma pessoa que já vem pesquisando arqueologia brasileira principalmente arqueologia proibida há muitos anos. Tivemos também o apoio à parceria de Márcio Pichel diretor do Instituto Licentia e do canal Além da Nuvem. Com base na pesquisa histórica há indícios arqueológicos suficientes para afirmar que civilizações avançadas vindas de um oriente próximo ao nosso continente habitaram o Brasil no período pré-colombiano. Aqui uma das imagens impressionantes que nós encontramos naquela região vê-se claramente que não é uma formação natural. Essas rochas foram cortadas numa galeria ao fundo aqui. Essas são algumas rochas que foram encontradas também com cortes uma espécie de maquinário alguma tecnologia foi utilizada para realizar esses cortes essas ranhuras na rocha. São indícios claros de uma antiga civilização. não tem como negar. O presidente Didáquila assegura que o complexo de estruturas identificadas é de uma gigantesca civilização humana proveniente dos murios primeiros habitantes da terra. Comprovamos que o início de todas as culturas e conhecimentos existentes foi na verdade derivados de Ratanabá o berço e a origem de tudo. Então, vamos estar preparados, porque vem muito mais revelações por aí. Então, quem está abalado emocionalmente com Ratanabá, quem está com medo das revelações, é bom ir se acostumando. É bom já ir se preparando psicologicamente, né? Porque será uma descoberta como nunca antes foi vista. Graças a Urandir Fernandes de Oliveira, nosso Indiana Jones brasileiro, será a maior revolução do conhecimento histórico que já presenciamos. Então, pessoal, espero que vocês continuem propagando essas pesquisas de Ratanabá, continuem acompanhando as notícias que saem no site oficial de Ratanabá, de Dakila Pesquisas, em todas as redes sociais, e vamos divulgar, vamos levar adiante a informação verdadeira da nossa história, o conhecimento que foi ocultado de nós. Estamos prestes a passar por uma grande mudança, não só na história, mas na consciência da humanidade. Vamos juntos! Ratanabá, esse era o nome da capital do mundo, construída pelos murios, a primeira civilização que povoou a Terra há 450 milhões de anos. Esta cidade oculta na floresta amazônica, com artefatos e tecnologias, é nossa, é do Brasil. Essa descoberta vai mudar a história da humanidade. Portanto, estrangeiro, a Amazônia é nossa. Onde o azul do céu é mais bonito? É mais bonito! Junto, amarelo, a trébula! A trébula! E a sobrinha da fila! Mais um vazio de rio! Pila da barba! Só felicidade! Aí sim, os pretinhos! Obrigado, meu Deus! Minha escola é só felicidade! Vem comigo, Vila da barba! Embarca nesse sol, amor! E pra Ratanabá eu vou! O vento forte soprou, meu coração explodiu, chegou a vila baixar, moça no Brasil. Embarca nesse sol, amor! E pra Ratanabá eu vou! O vento forte soprou, meu coração explodiu, Chegou a vila baixar, moça no Brasil. E me leva! Me leva! Nessa viagem fascinante, Onde os seres gigantes Vieram do céu, Destravadores percorreram o infinito. Sem encontrar! Sem encontrar! Aqui o Eldorado pode estar! Ciência, tecnologia avançada, Malhas magnetizadas, No caminho de pia virua se revelar, Quartinhos protegem essa marca, Sem credos! Sem credos, mistério que verá, Tempos perdidos do tempo, Vosses de dinossauro, talvez, Tantas riquezas subversas, Com a vida do que, Onde o azul do céu é mais bonito, Sul do amarelo a tremular, Eu sou cria da vila, Mais um guardião desse lugar, Tempos perdidos do tempo, Vosses de dinossauro, talvez, Tantas riquezas subversas, Onde o azul do céu é mais bonito, Junto o amarelo a tremular, Eu sou cria da vila, Mais um guardião desse lugar, E saiba, Saiba que eles falavam a língua dos anjos, A língua dos anjos, Clamaram bem alto pro mundo inteiro ouvir, O mundo inteiro ouvir, Salve a Amazônia, seu moço, Outra corpícia missão, Eles querem a fada e a flora, Sacude o balançon, Sacude o balançon, A web propagou, Quem chegou primeiro, O alien, O macaco, Daí, 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 Respeito tua opinião, Eu vi, A pegada da onça mostrar, É verdade ou mentira, Não sei, Mas a história com a vila, Eu sei, Embarca nesse sonho, Amor, E pra rata na mar, Eu vou, O vento forte soprou, Meu coração explodiu, Chegou a vila baixa moça do Brasil, Embarca nesse sonho, E pra rata na mar, Eu vou, O vento forte soprou, Meu coração explodiu, Chegou a vila baixa moça do Brasil, Me leva, Nessa viagem fascinante, Onde os seres gigantes, Vieram do céu, Vieram do céu, Desdravadores percorreram o infinito, Sem encontrar, E aqui, Aqui o Eldorado pode estar, Ciência, Ciência, Tecnologia avançada, Malhas magnetizadas, Malhas magnetizadas, No caminho, De pia virua se revelar, Quartilhões protegem essa marca, Segredos, Segredos e mistério liberna, Tempos perdidos do tempo, Fósseis, Vigilossauro talvez, Tantas riquezas subversas, Quando eu encontrei, Onde o azul do céu é mais bonito, Amarelo, Azul do amarelo a tremular, Eu sou cria da vila, Mais um partilhão desse lugar, Mais um partilhão desse lugar, Tempos perdidos do tempo, Fósseis, Vigilossauro talvez, Tantas riquezas subversas, Sua vida eu encontrei, Onde o azul do céu é mais bonito, Junto o amarelo a tremular, Eu sou cria da vila, Mais um partilhão desse lugar, E saiba, Saiba que eles falavam, A vida eu encontrei, Lavaram bem alto, Pro mundo inteiro ouvi, Pro mundo inteiro ouvi, Salve a Amazônia, Seu moço, Outra cor de transmissão, Eles querem a palma e afora, Do meu corromão, Vamos lá! Saiba que eles falam, A web propagou, Quem chegou primeiro, O alien, O macaco, Daí, 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 Respeito da opinião, Eu vi, A pegada da onça mostrar, É verdade ou mentira, Não sei, Não sei, Não sei, Mas a história com a vila, E barca nesse sonho, E barca nesse sonho, Amor, O dedo forte soprou, Meu coração explodiu, Chegou a vila, Baixa Moça do Brasil, E barca nesse sonho, Amor, E barca nesse sonho, E barca nesse sonho, A pegada da onça, O dedo forte soprou, Meu coração explodiu, Chegou a vila, Baixa Moça do Brasil, Tá aí, Presidente, Que o senhor queria, Aí sim, Meus pretinhos, Que o senhor queria ter, Deus tecido a80hn Vision, core que o senhor, Que o senhor porta no furayão, Que?